Sakamoto, as condutas do presidente Jair Bolsonaro podem configurar crimes comuns. Qual a chance do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, bater na porta do Supremo Tribunal Federal? Uma série de comportamentos, uma série de ações do presidente Bolsonaro, desde que assumiu o governo, sim, caracterizam-se como crimes comuns. Mas não, não há praticamente chance alguma do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mover uma denúncia contra ele, que depois teria que ser analisada pelo Supremo e pela Câmara dos Deputados. Vamos lembrar que Augusto Aras deseja o cargo, deseja ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, assim como vários outros membros da magistratura brasileira, e por conta disso acariciam o presidente. Nós vimos também na matéria que o número de pedidos de impeachment só aumenta, chegou a 127. Qual a chance disso seguir adiante e, de fato, acontecer? Existe alguma possibilidade ou muito remota? Olha, a possibilidade de um impeachment se concretizar, por enquanto, analisando o cenário atual, ele é muito baixo. A gente tem que lembrar uma coisa, Bolsonaro não é só Bolsonaro sozinho. Bolsonaro é um empreendimento. Ele está sendo mantido lá, inclusive, por pessoas oportunistas, por pusilânimes, por covardes, por pessoas que pensam no próprio lucro, nos próprios ganhos. Você tem lideranças da Câmara e do Senado, que foram eleitas com o apoio de Bolsonaro e que estabelecem com Bolsonaro e com o Centrão, que representam, uma relação de aluguel de interesses e, por conta disso, não tem vontade nenhuma de tirar de lá a galinha dos ovos de ouro. Você tem grupos como madeireiros, garimpeiros, pecuaristas ilegais, grileiros de terra, pessoas que utilizam agrotóxicos de forma irregular, que também apoiam, sempre apoiaram o presidente. Você tem pessoas em púlpitos de igrejas e de templos, alguns, é claro, porque a imensa maioria não acontece isso, mas também alguns templos e igrejas que também apoiam a manutenção do presidente. Você tem milícias que batem na porta de pessoas diariamente na periferia de grandes cidades, policiais desonestos que também apoiam o presidente. E você tem muita gente que concorda com o presidente do ponto de vista das suas ideias ultraconservadoras ou de extrema direita. E você tem pessoas que também são enganadas pelo presidente. Você tem um grupo muito grande de pessoas, aquele quase um terço lá, que acaba mantendo ele lá. Temer não caiu nem com 3% de popularidade. Bolsonaro segue com 30%.